O Colégio Politécnico também está presente na Profitex. Aqui ao meu lado está o diretor do Politécnico. Professor, fala um pouco para a gente sobre o Colégio Politécnico. Inicialmente a nossa saudação aos telespectadores da TV Campo. O Colégio Politécnico é uma unidade de ensino da Universidade Federal de Santa Maria e nós atuamos em várias áreas do conhecimento. Nós trabalhamos desde a educação básica, com o ensino médico, nós trabalhamos com cursos técnicos, com o ensino superior e com a pós-graduação, com o curso semestrado. E quais são os cursos oferecidos pelo Politécnico? Nós temos o ensino médico, educação básica, nós temos o curso técnico em administração, técnica em agroindústria, agropecuária, contabilidade, geoprocessamento, informática, meio ambiente e paisagismo. Esses são os cursos técnicos. Além disso, nós temos três cursos superiores, são os tecnólogos em geoprocessamento, em gestão de cooperativas e sistemas pela internet. Recentemente abriu um mestrado também no Politécnico. Sobre o que trata esse mestrado? Na verdade, o primeiro mestrado profissional em agricultura e precisão do país. As aulas iniciaram agora no segundo semestre. E se tratando do mestrado profissional, ele tem características diferenciadas, diferenciadas, tanto na sua forma de operacionalização, que a gente oferece as aulas em final de semana, é direcionada a um público que já está inserido no processo produtivo e o objetivo do mestrado profissional não é gerar papel, como você diz. Na verdade, o objetivo do mestrado profissional é gerar patentes e é gerar tecnologia. Então, aqui, fala para a gente o que as pessoas que vierem visitar esse estande vão encontrar aqui. A gente tentou fazer um estande para dar uma ideia geral daquilo que pode ser encontrado no Politécnico com a opção de formação dos nossos jovens e dos adultos também, Então, a gente colocou um vídeo, onde esse vídeo fica rodando e mostrando os cursos, as instalações dos nossos alunos, banner com curso, folder com informações referentes aos processos de seleção, inclusive as inscrições para o ensino médio estão abertas nesse momento. O ensino médio nós realizamos normalmente o processo de inscrição no mês de janeiro e a prova normalmente no final de fevereiro e em março. Falando em ensino médio, nós, pelo segundo ano consecutivo, nós somos a segunda escola no ranking geral do estado do Rio Grande do Sul, segundo o Enem. Então, para nós é um... Politécnico e Universidade é um motivo de satisfação. E também para os nossos alunos. E quais são os destaques do stand aqui? Na realidade, a gente tenta mostrar um pouco daquilo que é produzido. É um pouco difícil a gente retratar no stand algumas áreas do conhecimento. Por exemplo, a área de geoprocessamento é uma área que está muito em voga, trabalha com georreferenciamento, mas o que mais que nós poderíamos colocar? Seriam equipamentos, e alguns equipamentos são muito caros, muito sensíveis, e a gente não seria interessante que a gente trouxesse. Então, nós trouxemos alguns produtos que são produzidos no curso da agroindústria, o vídeo, o folder, algumas baquetes, a ideia do que você faz, o paisagismo, a própria entrada desse prédio foi concebido e foi construído pelo curso de paisagismo. Então, a gente tenta dar uma ideia mais ou menos geral do que é o do Politécnico. E como a gente trabalha com um número grande de cursos, e não é só numa vertente, não sei se você percebe assim, a gente vai da gestão para alimento, para o geoprocessamento, para a informática, então, não é muito fácil a gente num espaço, assim, colocar tudo aquilo que o colégio oferece. Através do vídeo, sim, né? Então, a pessoa, se tiver um pouco de tempo e ficar, se der o trabalho de assistir o vídeo, aí sim, esse vídeo vai poder mostrar com mais detalhes, efetivamente, as coisas que acontecem dentro do Colégio Politécnico. E como está acontecendo a interação do público com o estande? Está tendo brincadeiras? Aqui tem um quiz, né, que dá brindes, é isso? É, nós temos algumas formas, porque normalmente as pessoas gostam de ações interativas, né? Então, a gente tem algumas coisas que dão brindes, a gente tem foltra, a gente tem algumas gereias que o pessoal faz degustação, né? Então, para que as pessoas não vêm aqui, simplesmente passem, né, e olhem, observem e não se sintam atraídos a visitar esse estande. Esse estande faz parte do Colégio Politécnico, mas ele trata especificamente da área de geoprocessamento. Professora Michelle, explica para a gente o que é geoprocessamento. Geoprocessamento é o processamento de informações da superfície terrestre. Nós trabalhamos com diversos equipamentos e, basicamente, com planimetria, altimetria, topografia, no caso, o geoprocessamento em si, ele utiliza de técnicas e equipamentos diversos para trabalhar a superfície terrestre. E o que as pessoas que vierem aqui nesse estande vão encontrar? Eles vão encontrar desde ecobatímetros, bússolas, que era o básico, no caso, para fazer distanciamento e trabalhar com topografia inicialmente. Agora nós já temos desde equipamentos mais sofisticados, como o RTK, para fazer posicionamento em superfície, né? Até o ecobatímetro, como eu falei antes, câmeras com GPS também, que vocês podem observar depois no estande, e GPSs comuns de navegação para fins esportivos. E qual o objetivo desse estande? O objetivo do estande é levar ao conhecimento dos alunos o que faz o profissional que trabalha com geoprocessamento, que tipos de equipamentos ele vai utilizar, que áreas do conhecimento ele vai precisar para trabalhar na área. E aí E aí E aí E aí E aí